Quero nessa tarde mais uma vez declarar a minha dependência da graça de Jesus e das vossas orações para que o Senhor me ajude a compartilhar aquilo que Ele tem comunicado ao meu coração. Para a leitura bíblica e reflexão na palavra de Deus nessa tarde nós convidamos vocês a nos acompanharem no Salmo 34, Salmo 34, versículos 1º ao 3º. É sempre gratificante estar em Abrilima, minha casa, igreja onde aqui sirvo desde os primeiros passos na fé. Um tempo muito pequeno me fez estar ausente aqui por questões profissionais, por volta do ano 96, 97, para atender necessidades de uma empresa onde trabalhava, mas logo ao cumprir e a suprir aquela necessidade, retornamos e daqui só saímos outra vez quando fomos ali enviados para a obra missionária na Itália. Salmo 34, versículo 1º ao versículo 3º. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Amém. Podem sentar os que estão presentes. Estávamos orando a Deus e pedindo-lhe uma direção sobre aquilo que nessa tarde compartilharíamos com os irmãos e me veio o Salmo 34 e desde que esse texto me veio, eu me debrucei sobre ele, lendo, relendo e pedindo ao Senhor a sua direção. Então, o Salmo 34 é um dos muitos Salmos compostos por Davi. Quando nós lemos os Salmos e analisamos cada um destes mais especificamente, produzidos, compostos por Davi, sobre, sob ou debaixo da inspiração e da orientação do Espírito, é possível perceber os diversos momentos, os diversos contextos onde Davi se encontrava, as diversas situações, os diversos sentimentos, cada Salmo é escrito dentro de um destes contextos, em épocas diferentes, como diferentes foram também, como já falamos, cada um destes momentos, cada uma destes momentos, cada uma destas situações, cada uma destas circunstâncias. Já na introdução ou antecipando o texto do versículo primeiro do Salmo 34, nós temos a informação de que este Salmo de composição de Davi, ele enquadra-se no momento, diz o texto, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. hoje, essa informação que contextualiza o momento da composição do Salmo, nos remete aos fatos narrados no livro de 1 Samuel capítulo 21, mais especificamente os versículos 10 ao versículo de número 15, é um contexto e uma situação de adversidade, uma daquelas muitas que fez parte da vida de Davi, em meio ao meu desejo de buscar em Deus a direção, não apenas desejo, mas necessidade de buscar em Deus a direção, naquilo que falaria nessa tarde, fundamentado nesse Salmo, logo próximo agora no início da tarde da minha saída de casa, creio firmemente que com a ação do Espírito me veio uma orientação de falar um pouco da trajetória de Davi. E olhando para a trajetória de Davi, Davi é um claro exemplo que a nossa vida e que o nosso ministério são feitos de altos e baixos. são feitos de momentos bons e de momentos ruins. Davi é um grande e claro exemplo daquilo que acontece com todos nós. mas há uma particularidade que gostaria já de destacar, é que em determinado momento da vida de Davi, ele vai ter mais visibilidade e ele vai ter mais popularidade. quando essas coisas surgem na vida de alguns de nós, esse aumento de visibilidade, esse aumento de popularidade, por vezes acompanhado de um aumento de responsabilidade, isso nos traz mais junto, maiores adversidades, maiores lutas e maiores inimizades, maior popularidade, maior visibilidade, maior responsabilidade, produz maior adversidade, produz maiores inimizades. Eu não sei, eu não sei exatamente quem nem quantos, não sei e repito exatamente quem, nem quantos nos escutam nessa tarde. para quem de imediato essa palavra estará falando, eu só tenho a certeza de que ela está sendo dirigida de forma específica para situações bem específicas na vida daqueles que nos escutam, disso eu tenho certeza. E a palavra que me veio ao coração, no primeiro momento, foi falar desses altos e baixos da vida de Davi. Davi teve um início humilde, mas era alguém na vida de quem Deus tinha um grande plano e um grande propósito. O capítulo 16 de 1 Samuel nos fala desses momentos iniciais onde Deus começa a apresentar Davi. Tirando Davi do anonimato, nos fala ainda daquela unção pública onde Samuel derrama sobre a sua cabeça azeite. de forma clara e evidente, a trajetória de Davi que culminaria com a responsabilidade de governar a nação, ali de forma clara, foi manifesto. para todos aqueles que já viveram ou vivem isso em maior ou menor nível de responsabilidade, desde aqueles que dirigem um trabalho local, um conjunto, um departamento da igreja, aqueles que dirigem congregações, aqueles que presidem sobre campos e ministérios, sobre convenções, em todos esses níveis e realidades. Uma coisa fica muito clara. Alguns já passaram, estão passando, outros passarão. Entre o primeiro sinal público, a primeira demonstração e a primeira prova pública de um plano de Deus na vida da gente que culminará com maiores responsabilidades até o momento onde essas responsabilidades chegarão, tem um percurso, tem um caminho muito difícil, muito difícil, muito difícil de ser percorrido, mas é um caminho que apesar de difícil de ser percorrido, é um caminho onde o Senhor caminha com a gente, onde Ele vai do nosso lado, onde Ele vai cuidando de cada um de nós. E foi assim com Davi, pouco tempo após os eventos de 1 Samuel 16, do início do capítulo, Deus trabalhou através das circunstâncias para fazer com que Davi chegasse ao palácio. E Ele chega ao palácio convidado, convidado para, com base nos talentos que tinha como músico, tocar música para que a sua música cooperasse para momentos de grande opressão que passava o rei Saul. E o texto bíblico deixa claro que Davi cooperava tocando e isso aliviava essas tensões ou opressões que Saul sofria. Esse benefício sobre a vida do rei fez com que Davi caísse na graça do rei. E isso culminou com um momento bem específico. Talvez o ponto crucial disso nós encontremos em 1 Samuel 18, mais especificamente, verso 2, quando diz e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Penso ser esse momento um momento divisor de águas. Era como se nós fôssemos aplicar hoje o momento onde alguém é convidado para assumir um ministério ou um trabalho na igreja de tempo integral. Porque até então Davi cooperava com o palácio servindo o rei servindo naquilo que estava ao seu alcance mas também continuava dividido com as atividades na casa do seu pai com as suas responsabilidades. Até que nesse momento nesse momento nós temos essa informação de Davi receber um convite e passar a dedicar um maior tempo no palácio. Esse tempo de dedicação no palácio debaixo da bênção de Deus fez com que Davi prosperasse. Porque era Deus agindo e trabalhando na vida dele. E na medida que o tempo passava e Davi conquistava a confiança de Saul e ao mesmo tempo em que Deus ainda usando das circunstâncias continuava a apresentar Davi um outro evento nesse contexto acontece que envolve o encontro de Davi com o gigante Golias cada circunstância cada adversidade que surgia era uma oportunidade de Deus para que Davi se tornasse conhecido e popular. Essa popularidade culmina e essa confiança da parte de Saul associada a essa popularidade culmina quando a ele é atribuído a responsabilidade de liderar exércitos de comandar exércitos. A benção de Deus sobre ele faz com que vitórias vitórias militares viessem e se multiplicassem a popularidade aumenta e isso culmina com uma situação conhecida da maioria de todos nós em 1 Samuel 18 a partir do verso 7 antes até do verso 6 Saul vem chegando com Davi de uma dessas batalhas e eles são recebidos por um grupo de mulheres que cantavam e celebravam a vitória e na canção delas na composição delas Davi recebe mais crédito que Saul o verso 7 diz e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam Saul feriu os seus milhares porém Davi os seus dez milhares a partir desse momento as coisas mudam de novo na vida de Davi só que mudam para pior vai ter momentos na vida da gente que as coisas vão mudar para melhor e há outros em que as coisas vão mudar para pior mas sempre é importante lembrar que na trajetória da vida da gente quando as coisas mudam para melhor Deus está lá com a gente quando as coisas mudam para pior ele continua lá com a gente a coisa muda tanto as palavras que nós vamos encontrar na continuidade da narrativa dessa história de Davi naqueles primeiros momentos após esse evento do cântico das mulheres Saúl passa a olhá-lo com suspeita passa a suspeitar mal de Davi o sentimento muda tanto em relação a Davi que o Saúl agora intenta até matar a Davi aquele homem de grande confiança e proximidade Saúl usa a seguinte expressão para classificá-lo em 1 Samuel 19 e 17 nós lemos então disse Saúl a Mikau por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo daí pra frente quando as coisas se tornam insustentáveis para preservar a própria vida Davi foge e a continuidade a continuidade da leitura da narrativa de 1 Samuel vai nos mostrar Davi fugindo de um lugar para outro os verbos mais utilizados são ele fugiu ele escapou ele se escondeu escutamos agora há pouco algo sobre Elias que por um tempo que por um tempo precisou se esconder ou ser escondido por Deus e ouvimos bem eu ouvi bem enquanto eu ouvia eu fazia conexão com aquilo que Deus tinha colocado em meu coração que nesses nesses diversos momentos da vida da gente há tempos onde é tempo de nos apresentar ou de sermos apresentados e há tempo de nos esconder ou sermos escondidos por Deus há tempo de entrar em cena e há tempos de sair de cena o próprio Deus trata de nos tirar de cena por um tempo entendam quem está escutando está entendendo tudo há pessoas que estão me escutando nessa tarde que Deus está tirando de cena que Deus começou um processo de escondê-las pessoas pessoas que até então ocupavam cargos de grande confiança e passaram a ser homens e mulheres de grande desconfiança os sentimentos os sentimentos das pessoas em relação a nós podem mudar diante de toda nossa sinceridade em serví-los em ajudá-los por uma interpretação equivocada de uma palavra nossa por uma interpretação equivocada de um gesto nosso por uma interpretação equivocada de um comportamento nosso por uma interpretação equivocada de pessoas no entorno de nós em relação a nós o sentimento das pessoas em relação a gente pode mudar o sentimento de saúl mudou em relação a davi por uma interpretação equivocada nada que ele fez da celebração daquelas mulheres não foi nada que davi disse não foi nada que davi fez foi as pessoas que fizeram e isso na mente de saúl abriu uma brecha para suspeitar para desconfiar de que davi estava com algum plano para tomar o lugar dele para ocupar o lugar dele os sentimentos de quem anda os sentimentos das pessoas para com quem anda em sinceridade diante dessas mesmas pessoas podem mudar mas o sentimento de deus para com aqueles que andam em sinceridade na presença dele e dessas pessoas nunca muda davi foi objeto da desconfiança de saúl mas continuou sendo objeto da confiança de deus a questão em última instância não é o quanto os homens vão deixar de confiar em nós ou por quanto tempo a grande questão é se deus continua confiando na gente tempos de se esconder tempos de fugir tempo de escapar esse está sendo um tempo na vida de muitos que nos assistem foi nesse contexto que davi escreveu o salmo compôs o salmo 34 foi nesse contexto de fuga fugindo se escondendo de saúl que ele compôs o salmo 34 e o salmo 34 começa com essa declaração de fé louvarei ao senhor em todo o tempo a palavra que foi traduzida para tempo aqui se refere a circunstâncias estações momentos da vida períodos que nós passamos diante de determinada determinados eventos e davi declara que nesse contexto onde está sendo perseguido louvarei ao senhor em todo o tempo quando o tempo quando as circunstâncias estavam melhores davi louvava a deus as circunstâncias mudaram aqui e ele continua louvando a deus e afirmando louvarei ao senhor em todo o tempo pela palavra de deus nós somos nessa tarde mais uma vez convidados a louvar a deus independente das circunstâncias e situações que estamos passando porque davi escreveu pelo espírito louvarei ao senhor em todo o tempo porque o senhor deve ser louvado em todo o tempo em todas as estações em todas as circunstâncias em todos os momentos porque em todo o tempo em todas as circunstâncias em todos os momentos em todas as situações ele permanece o mesmo em todo o tempo deus continua santo em todo o tempo deus continua justo em todo o tempo deus continua verdadeiro em todo o tempo deus continua bondoso em todo o tempo deus continua paciente em todo o tempo Deus continua misericordioso, em todo o tempo Deus permanece sendo sempre o que ele é, foi e será, todos os seus atributos como Deus, seu poder, sua majestade, sua glória, sua realeza, nada disso se altera no tempo, Deus não muda, Deus não se altera, ele será sempre o mesmo, seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, transcendentes ou imanentes, são os mesmos em todo o tempo, ele é grande em todo o tempo, ele é Deus em todo o tempo, por isso em todo o tempo, bons ou maus tempos, Deus deve ser louvado, Davi é expulso perante Abimeleque, em meio a uma fuga, mas ele diz, e ele escreve e ele compõe, louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, não tem tempo bom e nem tem tempo ruim, que tire da minha alma para o desejo e o desejo e o prazer, de louvar a ele, estou fugindo, mas eu louvo a ele, estou me escondendo, mas eu louvo a ele, estou sendo perseguido, mas eu louvo a ele, estou sendo caluniado, mas eu louvo a ele, eu sou objeto de desconfiança, mas eu louvarei em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, podem te tirar os púlpitos, mas não podem te tirar os púlpitos, mas não podem te tirar os púlpitos, mas não podem te tirar a liberdade de adorar a ele, aleluia, em todo o tempo, em todo o tempo, louvarei ao Senhor, a minha alma, verso 2, se gloriará no Senhor, os monstros o ouvirão e se alegrarão. Tempos, você que nos assiste e nos escuta nessa tarde, em tempos, em tempos de fartura, louvarei ao Senhor, em tempos de escassez, louvarei ao Senhor, em tempo de saúde, louvarei ao Senhor, em tempo de enfermidades, louvarei ao Senhor, em tempos de honras, louvarei ao Senhor, em tempos de desonras, louvarei ao Senhor, em tempos de muitos convites, louvarei ao Senhor, em tempos de fugas, de fugas, louvarei ao Senhor, em tempos de lembranças do nosso nome, louvarei ao Senhor, em tempos de ser esquecidos, ou esquecido, esqueceram-me você, louvarei ao Senhor, em tempos, em tempos, quando somos amados, em tempos de ser amado, louvarei ao Senhor, em tempos de ser odiado pelos homens, louvarei ao Senhor, em tempo de amparo, louvarei ao Senhor, em tempo de abandono, louvarei ao Senhor, em tempos de aceitação, louvarei ao Senhor, em tempos de rejeição, louvarei ao Senhor, em tempo de risos, louvarei ao Senhor, em tempo de lágrimas, louvarei ao Senhor, em tempo de alegria, louvarei ao Senhor, em tempo de tristeza, louvarei ao Senhor, em tempo de castelos, louvarei ao Senhor, em tempo de desertos, louvarei ao Senhor, Em tempos de montes, louvarei ao Senhor Em tempos de vales, louvarei ao Senhor Em tempos de conquistas, louvarei ao Senhor Em tempos de perdas, louvarei ao Senhor Louvarei ao Senhor em todo o tempo Porque apesar das inconstâncias Das instabilidades Das alterações no percurso da nossa história Do plano dele na nossa vida Ele completará a sua obra Já ouvimos isso aqui nessa tarde ser cantado Aquele que começou a boa obra A aperfeiçoará Até o fim Levará até o fim Para a glória do nome dele Davi era capaz de louvar ao Senhor em todo o tempo Porque ele conhecia Porque ele conhecia Aquele que ele fez As promessas Porque como já vimos O tempo não altera quem Deus é Ele continua o mesmo No tempo No tempo Ou nos tempos Em todas as circunstâncias e situações Em todos os contextos Deus Deus Não muda Por isso Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente Na minha boca Na minha boca Nessa tarde você que nos assiste E que vive momentos de grande oposição Grande oposição Desconfianças Desconfianças Incompreensões Exclusões Todas essas realidades e situações Que parecem estar muito opostas A promessa de Deus Esses caminhos são caminhos que precisamos trilhá-los Mas no final do caminho A promessa de aguarda A promessa de espera Aleluia E quando No final do caminho O tempo do cumprimento da promessa chegar Continue louvando ao Senhor Continue louvando ao Senhor Esses versículos que nós lemos Até o verso 3 Termina Com um convite Não sei se você prestou atenção Não sei também o que você esperava ouvir nessa tarde Se o que você está ouvindo Não diz exatamente aquilo O que você vive O que você vive Está te preparando Para o que chegará na tua vida E quando chegar Louve ao Senhor Continue louvando ao Senhor Continue adorando ao Senhor No verso 3 No verso 3 Concluindo o texto que nós lemos Davi se expressa da seguinte forma Engrandecei ao Senhor Engrandecei ao Senhor Comigo E juntos Exaltemos O seu nome Davi em meio A diversidade Não apenas Tem forças Para continuar Louvando ao Senhor Mas ele convida Outros Para se unir a ele Em louvor Aquele que tudo pode Aquele que tudo faz Aquele que tudo é Aquele que tudo realiza Ele convida Ele convida outros Talvez essa palavra Possa estar sendo direcionada Também para Alguns que estavam Juntos com ele Também de forma profética Para tantos quantos Viessem a passar Pela situação Que ele estava passando Apesar de toda dificuldade Havia Alguns ainda por perto A quem ele poderia dirigir Essa palavra Alguém com quem ele poderia Compartilhar O seu profundo desejo E necessidade De louvar ao Senhor Então em meio A toda aquela adversidade Quando por vezes Parece até que o Senhor Nos abandonou Ele lança esse convite Engrandecei Ao Senhor Comigo E juntos 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 Exaltemos O seu nome Eu aprendo ainda aqui Nessa tarde com Davi Que sempre que pudermos Em tempos de adversidade É sempre importante Contar com aqueles Que podem estar juntos Da gente Em momentos de adversidade Não se isole A não ser que Em uma direção De Deus Ou através De uma circunstância Não haja como Em determinado momento Ter alguém por perto Até Jesus Ficou sozinho Num momento De grande adversidade Na vida dele Então nós também Aqui e ali Em alguns momentos De grande adversidade Ficaremos sozinhos Mas dentro Da possibilidade Insisto E conte Com aqueles Que estão mais Próximos De você Que lhe conhecem E convide-os Para junto Com você Convide-os A engrandecer Ao Senhor Engrandecei Ao Senhor Comigo E juntos Exaltemos O seu nome Glória A Deus Eu quero Concluir Essa palavra Com uma breve Uma breve oração Orando por você Para quem De forma específica Isso que Deus nos preparou Eu fui preparado Repito Preparado Para o momento Que você vive Preparado Para momentos Que você viverá Em toda época Em toda época Em toda época Em todo o tempo Em todo o tempo Em todo o tempo E quanto maior A responsabilidade Quanto maior A responsabilidade Será maior A adversidade Quanto maior A exaltação Que virá Da parte de Deus Para a glória Dele Será também A oposição Mas confie em Deus Confie em Deus Confie em Deus Dependa dele Dependa dele Dependa dele Louve a ele Louve a ele Louve a ele Adore a ele Adore a ele Adore a ele Engrandeça a ele Engrandeça a ele Engrandeça a ele Se humilhe na presença dele Confie absolutamente nele Porque esses tempos Passarão E tempos melhores virão E nessas Alternâncias E oscilações Da vida Em cada fase Nós cresceremos Deus estará nos preparando Para obras maiores Que virão Então nessa Nessa tarde Em nome de Jesus Ore comigo E como Davi Engrandeça E ao Senhor Comigo E juntos Exaltemos O seu nome Pai Santo Te louvamos Por tua palavra Tua palavra Que é poderosa Tua palavra Que é espada cortante De dois gumes Tua palavra Que destrói Mas que restaura Que abate Mas que dá vida Tua palavra Que corrige Mas que consola Eu não tinha Outra coisa A falar nessa tarde Senhor A não ser Esse texto Essa palavra Que veio Por tua direção Eu tenho A plena convicção No meu coração Diante de ti Que há vidas Estão aqui Nos ouvindo Profundamente Aflitas Aflitíssimas Diante de situações Que estão vivendo Gente que perdeu Gente que perdeu Cargos Perdeu emprego Perdeu Funções na igreja Por incompreensões Por acusações Por acusações De forma injusta E equivocada Por estes É a estes Que tu estás falando É com estes Que tu estás tratando E fortalecendo E fortalecendo Nessa tarde Lembrando-nos Que tu estás No controle De todas as coisas E no tempo certo Os quadros As circunstâncias Os tempos mudarão E a tua palavra A tua vontade Prevalecerá Na vida de cada um de nós Ajuda-nos Por tua graça A permanecermos Fieis a ti A nunca Duvidarmos De ti E a esperarmos Nessa graça Em ti Para que tu faças Aquilo que nós Não temos como fazer Pai Recebe assim Honra Louvor Glória Exaltação Reconhecimento Adoração Nos prostramos Mais uma vez Aos teus pés Nessa tarde Para tua glória No nome de Jesus Amém Agora você pode fazer A sua contribuição Através do PIX Uma operação rápida Segura e sem custos Abra o aplicativo Do seu banco Clique na opção PIX E em seguida Vá na opção Transferência Depois Depois é só Digitar a nossa chave PIX Que pode ser O nosso CNPJ 11120-490-0001-86 Nosso e-mail Contribua Arrobaeadalp.org.br Ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco Confirme a transferência E depois siga o procedimento do seu banco Anote nossas chaves PIX Para não esquecer CNPJ 11120-490-0001-86 E-mail Contribua Arrobaeadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus